Yenga Tupac menofágico de Claudio Capivara e Leila Lei Minha gata Leila Lei, mil beijinhos Você é linda, mas que demais Yenga Tupac no papel aquela nossa conversa de criarmos um manifesto da equipe jeans uma sumus Ele vai em forma de léxico com vendetes e definições Alemão, estou aprendendo a ler e a escrever em alemão Se aftasar bem que dirá hemorróidas Segundo Kaep, só se pode filosofar em alemão Serei palhaço filosofal Baita burro, é onde Painho trabalha Uma empresa de software, programas e manutenção de computadores Computador, o Ito Ogami foi na farmácia e pediu Eu quero um comprimento pra IBM Aí um farmacêutico Mas IBM é computador Ao que Ito replicou Isso é o computador de cabeça Vamos continuar a ensinar Ito Ogami a falar sobre isso De composição, que é nome do poema que diz Certo tudo que a antiga monta canta quando a lei se a levanta e requebra a potência Onde a lei não razão, mas ela se chama de encontros O inferno são os outros O paraíso é a solidão E por falar em dor da gente Quem suportará uma dor de dente? Me diga minha amiga Ou mesmo dor de barriga Que nos obriga pra trono Ir do quarto, pro trono Até que o clima que se atinja Quando tudo se acaba Todo cobarde se lide Todo valente se caga Eu coloquei no banheiro da academia de xadrez Lá tem muita literatura do meu poquinho bunda Economia política Segundo convencei com meu painho Paulinho Escangalha a lei fundamental da economia marxista é que se cocô fosse dinheiro Pobre nascia desbundado F de fundão Era uma vez a mata do fundão Onde o povo era tratado como bestas E são ainda Tinha o barão juvenal que não trabalhava e achava tudo lindo Caixa ainda Dizem que os animais improvisaram estes versos E dizem ainda Na torre de marfil Da mata do fundão Tem muita assombração 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 Trata o barão juvenal O povo como um animal Pra medir o conhecimento Mandou chamar o jumento Barão Pode medir o meu irmão Resolva esta equação O meu Isso eu não sei não Sou bicho de tração Tenho muito do discreto Pai e mãe analfabeto Barão Amigo simesco Analise este texto Macaco Tu és antipático Não sou gramático Desde pititinho Ator comicozinho Barão Galinacea amiga Cante uma cantiga Galinha Como a flor de lis Deitou raiz O animal que diz É só no forevis Barão Leão 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 És o rei da criação Leão Se o barão juvenal Nos der a força canibal Nosso coração e nossa bala Mirará no teu general Entrou por uma porta E saiu pela outra Quem quiser que conte outra A vida Created using Paltoon É só no fores que acontece É só no fores que tem uma porta E saiu pela porta A vida Não fica a porta Ia E a força canibal